Pessoal, bom dia! Agora 8 horas e 41 minutos, vocês estão vendo aí, segunda-feira, 25 de setembro de 2023. Vocês vão seguir aí novamente o robôzinho no cross-order, tá? Ele lê no WDOFoot e trabalha no WDO, no caso agora o V23, tá? E vamos ver o que ele vai fazer aí agora, já está executando, está aqui bonitinho, está executando. Quando começar às 8h50, aí eu volto aqui para mostrar para vocês as entradas, tá bom? Isso aí, eu já volto até lá então. Bom pessoal, vamos lá, não deu para mostrar, tá? Eu cheguei aqui agora, trazei, são 11 horas e 10 minutos agora, segunda-feira, 25 de setembro de 2023, já falei isso. Vocês estão vendo que já está com 858 livres ali, tá? Teve perdas também, teve aqui prejuízo, ganho, desconto dos emolumentos e está aí com 858 agora às 11 horas, 11 e 11. Então, já que está pequenininho aqui, né? Pronto, deixei maior um pouquinho, dá para ver melhor. Tá bom, o robôzinho está excelente, cara. Tem outros robôs correndo por fora aí por trás, mas não estão acertados ainda, tá? Então, tem dois bons aí, mas esse aqui acho que está muito bom, tá? Porque tem dia que vai ser negativo? Claro que tem, tá? Mas, vocês estão vendo aí, está muito bom. Eu acho que é uma média de ganho excelente, acima de 500 reais aqui, eu acho que tem que parar, tá? Ou seja, tem que programar, ele bater uns 500, cai fora, eu faria isso. Para quem está começando, né? Ou 50 reais com um contrato, é assim. Mas vai lá. Então, tentar os mil todo dia é complicado, tá? Então, aí, entre 500 e mil você pode tentar, tá? Mas eu acho que batendo os 500 todo dia, 500 todo dia são 10 mil, né? No fim do mês, é isso? Fazer a conta aqui, nem sei, vamos ver. Estou rindo de conta, porque a gente acostuma a fazer, ó, 500, tá? Livres, né? Vezes 20 dias no mês. 10 mil no mês, pô. Cara, vamos dizer que não deu os 10 mil, que deu 8 mil, tá? Tem dois dias aí, um dia perca mil, no outro dia perca mil, ou perca 500, né? Cada 4 dias no mês, não sei. Pode acontecer? Pode acontecer. Agora, tem bastante horário ainda para a gente cozinhar aqui até o fim do dia, tá? Eu acho que o dia tá bom, tá indo muito bem, eu acho que tá bom, eu pararia por aqui, tá bom? Eu vou deixar, porque a gente tá seguindo um exemplo aí, né? Mas eu acho que tem que parar, tá? O gráfico tá aqui, ó, tá ganhando de novo. Você vê que sempre o grama pizza tá sempre faltando uma fatia, né? Dificilmente, às vezes tá 100%, tá? Mas é difícil, então precisa tomar cuidado, tá? Aqui estão as entradas, ó, aqui tomou um stop, tá aqui, ó, nessa linha que vocês estão vendo aqui. Acabou. Recupera? Claro que recupera. Olha aí, olha os valores aí, tá? Foi somando, 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 foi lá. Então, performance tá muito boa, 3.55, fator do lucro. Acho que não tem o que mexer aí, tá bom? É isso. Então, eu vou aguardar mais um pouquinho, mas... Com aquele sentimento de sempre, né? Devia ter parado, tá? Porque a gente não pode ser ganancioso aqui, tá? Ganância leva a prejuízos aqui. E eu repito isso sempre, 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 tá? É um robôzinho scalper num minuto, gente. O que mais vocês querem? Oito centinhos livres no mês. No dia, aliás. O que no mês? Se fosse no mês já tava bom, né? Melhor que tomar prejuízo. Quanto você tá ganhando aí todo mês? Ou todo dia? Né? Isso aqui é outro lá. Eu faço médio, que também tá bom, tá? Um robôzinho bom, também. Mas eu não vou mostrar agora pra vocês, não. Não quero. Ele tá aí atrás. Quero focar nesse aqui, tá? Porque tem gente que quer o robô. Não sabe que robô quer, que fazer. Eu recomendo esse aqui, tá bom. Mas tem que ter consciência, tá? Não vai colocar 500 reais lá pra querer ganhar 500 reais todo dia. Isso não pode acontecer. Foge as leis da inteligência emocional aqui, vamos chamar assim, tá? Porque não vai acontecer. Pode acontecer um dia ou outro, mas não vai acontecer sempre. Não seja... Não dê ouvidos a quem fale que se colocar 100 reais, você vai ganhar mil por dia. Você não vai ganhar. Você vai perder o seu dinheiro e vai ficar devendo na corretora ainda, tá bom? Então tem que ir devagar, tá? Eu acho que pra você entrar e ficar tranquilo, tranquilinho, com o seu dinheiro lá, sossegado, eu acho que primeiro precisa ter... 3 mil na conta pra fazer... Pra entrar com um contrato. Ah, mas é muito dinheiro, 3 mil. Então isso aqui não é pra você. Não é pra você. Porque você tem que ainda comprar o robô. Então não é pra você. Tá? Ah, preciso ter 30 mil pra trabalhar com 10 contratos? Eu acho que sim. Pra ficar tranquilo. Pode ser menos? Pode ser menos. Pode ser menos. Pode começar com 1 mil? Pode começar. Não vale a pena. Sou muito sincero. Vou começar então com 5 mil e vou colocar 10 contratos lá pra fazer mil por dia. Cara, não faça isso. Pode dar certo? Até pode. Vai ter mês que você vai ganhar mais. Mas não corro risco. Porque se você tomar um dia de stop e perder mil reais, mil e quinhentos reais, e você tem lá 5 mil, você perdeu bastante, né? Correu muito o capital que você tem lá, sua margem de garantia. Não vale a pena. Não é que não vai dar certo. Pode dar certo. Eu acho até que vai dar certo. Mas o emocional fica muito prejudicado. Aí você vê, você entra no primeiro dia e no primeiro dia você tem a sorte infinita de sair no negativo. Aí você vai falar, não quero mais essa porcaria. Não é? Não é assim que funciona? Agora, se você tem lá 20 mil, 30 mil, perdeu mil no dia, você fala, não, eu vou continuar. Esse dinheiro está lá pra isso. Não é assim? Pois é, agora você tem 5 mil, perde mil. Outro dia você tem 2 mil, pior ainda, né? Perdeu mil, você perdeu 50% do que você tinha. Você não pode mais fazer nada. Não vale a pena. Então, ouça o meu conselho de 24 anos na Bolsa. Você gosta de, ah, vou entrar, corretora me cobra 100 reais o mini contrato. Aqui no dólar deve estar, não sei contar. A última vez que eu vi estava 150, eu nem sei contestar. Então, o corretora me cobra 200 reais um mini contrato. Vou entrar com 200 reais e vou pôr um mini contrato. Cara, não é assim. Isso aqui é alavancado. Então, tomem cuidado, tá? Pra não perder. Quando você começa a ganhar aqui, a partir do momento que você aprende a perder, o que é aprender a perder? É não perder mais do que um percentual pequeno do seu capital total. Tá? É isso aí. Vocês estão vendo robozinhos frenéticos lá atrás, né? Já ganhou, né? Comprou, vendeu. Não, aqui está, aqui é o dólar, aqui é o índice, é o valor, tá? Está trabalhando dólar e índice, tá? Aqui eu estou mostrando só no mini dólar, certo? Olha, ele nem tem, tirou a entrada, não colocou outra, porque não fechou aqui dentro, né? Agora é capaz de colocar, Tá? Mas enfim, está trabalhando muito bem, está redondinho, e eu acho que pelo horário já estava bom de encerrar por aí. Tá bom? E acho que é o que eu vou fazer. Tá? Por quê? Para que correr isso? Né? São 858,40 livres, olha, vamos lá, 858,4 vezes, se eu ganhar isso aqui, 20 dias no mês, 21, 22 dias, 22 dias no mês, normalmente, são 18.884,80. Não está bom? Ah, mas vamos dizer que vai ter dia que vai ser negativo. Sim, vai, mas hoje, hoje, o que eu estou conseguindo, quer dizer, o que eu estaria conseguindo no mês, por quê? Porque vai ter dia que não vai ser isso aqui, vai ter dia que vai ser mais também. Então, uma coisa compensa a outra, né? Então, você tem que calcular o seguinte, o quanto você está ganhando pelo horário que você trabalhou. Ah, não é para falar quanto ganha por hora, não é isso, né? Neste dia, eu trabalhei, comecei as, quase 10 horas, uma hora e meia, exatamente, estou trabalhando aqui, uma hora e meia, tá? Uma hora e meia, eu ganhei 858,40. Vai ter outro dia, que para ganhar isso aqui, eu tenho que trabalhar o dia inteiro. Vocês viram o último dia aí, acho que eu postei, acho que foi sexta-feira, né? Falei para sexta-feira, aquele dia e tal, no fim, no fim, eu não sei quanto, aonde eu parei, acho que saiu com uns 400, que eu gravei até 400, depois ele saiu acho que com 600, 700, tá? Que eu deixei rolar mais. mas, sexta-feira, não foi tão bom, né? Um pouquinho menos que isso aqui, tá? Tá aí o vídeo, eu postei aí, se não me engano, tá? Subiu o vídeo. Então, pensem assim, qual é a média que vocês querem? Eu quero fazer 500 reais todo dia, então, já não subiu de 500? subiu, então eu posso zerar. Porque o dia que eu fizer 400 ou 300, vai compensar esse valor aqui, que eu fiz acima dos 500. Então, é isso que tem que ver. Ah, eu quero ganhar 500 reais por dia, todo dia, tudo bem, então, eu recomendo que vá até 600 todo dia. Aí, você tem que calcular. eu não sei dizer pra você quanto seria bom subir dos 500, pra que na média, você faça 500 todo dia. Né? Porque se você procurar bater nos 500 todo dia e zerar, vai ser mais fácil você fazer essa média do que se você tentar bater nos 600. 550, 550, pronto. Aí eu programo o robozinho pra bater o 550, ele zera tudo. Eu acho que fica mais fácil, chegar num resultado próximo dos 500 diários, né? Quanto mais alto for o valor aqui, bom, pode ser que você ponha 800 todo dia e faça. 20 dias você faça 800 e 2 dias você faça 300. Você vai bater a meta, né? bom, é isso aí. Eu acho que tá de bom tamanho e eu vou parando por aqui, tá bom? Espero que entendam porque ele fez aqui, resultado total, 1.020, tá? É que tem que descontar 161,60 e cai para esse resultado líquido total, né? Levando isso em consideração que o meu cálculo de custos está correto. Isso aqui eu nunca consegui colocar 100% igual. A diferença aqui vai ser 20 reais a mais, 20 reais a menos. Um dia você vai descontar 20 a mais, outro dia você vai descontar 20 a menos. Não vai fugir muito disso, tá? Então não tá tão errado. Eu tô esperando um pouquinho pra ver se pega mais uma ordem só, né? Pra gente completar ali uns milão. Mas eu tenho medo dessa dessa gula. Isso pode baixar também pra 400, né? Pois é. Vou pausar um pouquinho e já volto. Eu vou levantar um segundo aqui e vou voltar. Se ele pegou a ordem muito que bem a gente vai ver o que dá. Se não pegou eu vou parar por hoje, ok? Pera aí. Bom, retornei aqui e ele pegou mais uma ordem, tá? Vocês podem ver aí que ele vendeu aqui, ó. Tem que chegar aqui embaixo agora pra ganhar. E aí o valor fica mexendo lá, né? Porque vai depender do que vai ocorrer aí. Então a gente vai aguardar aqui juntos mais um pouquinho. Não sei se tá gravando direitinho, tá? E depois dessa aí eu paro porque a não ser que perca. Aí eu vou ficar. Se perder eu fico, tá? E tem uma barulheira aqui dessa obra que tá há mais de um ano aqui. Eu vou fazer o seguinte. Vou tirar o microfone e vocês vão acompanhando aí, tá? Comenta aí. Depois eu volto pra falar aqui novamente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Então vamos lá pessoal, retornando aqui, milão no bolso, 1.083,20. Não quero que pegue não, então eu vou parando por aqui e eu volto amanhã naturalmente, tá bom? Milão no bolso hoje, tá bom esse robôzinho aqui, viu? Muito bom, parabéns pra ele. Até mais, bons trades aí, bons ganhos.